A venda do Código Regimental, dou por aberto a sessão ordinária do dia 14, 17 de setembro de 2014, dando as boas-vindas a todos. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da matéria constante no expediente de hoje. Boa noite a todos e a todas. Se aumente aqui, senhor presidente, quebrando a ordem dos trabalhos, quero já desejar aí as nossas felicitações aí à nossa vereadora que está completando mais uma primavera em sua vida. Parabéns, vereadora. Pauta do dia 19 de setembro de 2014, sessão ordinária, expediente, projeto de lei GS 046 barra 2014, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar no orçamento geral do município de Xancherê e da Outros Providências, balancete da Câmara Municipal de Xancherê referente ao mês de agosto de 2014, correspondências recebidas da Prefeitura Municipal de Xancherê, respondendo ao requerimento número 28 barra 2014, do vereador Fernando Calfas, que solicitava informações a respeito do estoque mínimo de material existente no município para o caso de desastres naturais. De J. Afonso, convidando para a exposição de arte e reflexões, a realizar-se de 15 a 29 de setembro de 2014, 19 de setembro de 2014, às 18h30, na Biblioteca Pública Municipal de Xancherê, Caldas Júnior. Indicações do vereador, indicação 203 do vereador Adriano Martini. Projeto de redação final, lei GS 3637 barra 2014, lei complementar GS 3638 barra 2014. Projeto de segunda votação, projeto de lei GS 044 barra 2014. Projeto de primeira votação, projeto de lei AJG 040 barra 2014. E o momento da palavra livre. Se é isso, senhor presidente. Antes do período da palavra livre, eu quero convidar o senhor Tenário Klein, da Polícia Civil DETRAN, de Xancherê, que falará sobre a Semana Nacional do Trânsito. Excelentíssimo senhor presidente João Paulo Menegate, em seu nome estendo cumprimento a todos os vereadores, a Denise Bias Luz, Adriano de Martini, a quem eu agradeço pelo convite de fazer uso da palavra aqui, dona Cirlei Menegola, aproveitando já, parabenizando a senhora pelo aniversário, continue sempre com essa graça e muitas felicidades. Vereador Fernando Calfas, colega da Polícia Civil. Vereadora Ida Lina, vereadora Ivone Cirino, internautas, pessoas que nos assistem, falar sobre trânsito é cada vez mais difícil, vocês, os senhores, são sabedores disso, boa parte das discussões passam por aqui e a Semana Nacional do Trânsito, que é estabelecida pelo Código de Trânsito Brasileiro, sempre comemorada e às vezes, não sei se a gente tem muito motivo para comemorá-la, sempre do dia 18 a 25 de setembro. Este ano, o tema é Cidade para as Pessoas, Proteção e Prioridade ao Pedestre. Este é sempre um desafio no trânsito que é conflituoso em função da frota de veículos e do dimensionamento do trânsito, priorizando o veículo e não as pessoas. Reportando ao Código, acho que eu vou para cá que fica mais fácil, eu não atrapalho aos colegas aqui. Lá no artigo 29, o Código de Trânsito prevê que, respeitadas as devidas prioridades, os veículos maiores, todos eles, têm obrigação de zelar pela segurança do pedestre. Então, o maior cuida do menor. A questão da preferência do pedestre para atravessar a rua, a faixa de pedestres, o pedestre tem preferência desde que ele esteja já atravessando a faixa. Se ele não começou a travessia ainda, a recomendação do Código é que ele olhe, visualize a circulação de veículos e espere. Espere o veículo passar e depois atravesse para poder atravessar com segurança. A gente sabe que na prática nem sempre funciona desta maneira, até porque, como o Xancherê tem esta fama de respeitar o pedestre na faixa de segurança, o pedestre se sente no direito de atravessar de qualquer forma. E esta é uma das questões que nós vamos abordar na Semana Nacional do Trânsito. Com esse material, eu não vou entregar para os senhores hoje, porque os senhores foram convidados para a cerimônia de amanhã, abertura da semana e do lançamento da campanha, onde vão receber este material. Ainda em relação a essa preferência do pedestre, no artigo 70 do Código de Trânsito, o pedestre que já estiver atravessando a faixa, ele tem a prioridade de passagem. A nossa legislação municipal, o Código de Sistema Viário. Aproveitar e cumprimentar os vereadores Flávio Filap e o Vícius Martins. Voltando, então, a questão... Estou atrapalhando a... A nossa legislação municipal, o Código de Sistema Viário, também tem previsão em relação a priorizar o fluxo de pedestres. Um pouco contraditório, quando, mais para frente, na... Na legislação municipal, a gente encontra a previsão de que o espaço para a circulação do veículo tem que ser pavimentado pelo poder público. E o espaço para a circulação do pedestre tem que ser pavimentado pelo particular. Então, me parece ser um contrassenso isso. Voltando... Pode seguir a próxima. O aumento da frota de veículos, é bom que os senhores tenham conhecimento. Hoje, nós temos 32 mil veículos registrados em Xancherê. Então, de 2003 a 2013, essa frota cresceu 114%. Ou seja, de 14 mil, nós fomos para 31 mil. Hoje, são 32 mil veículos. Então, é natural que tenhamos todos os problemas que os senhores verifiquem todos os dias nas ruas centrais da nossa cidade. Já a frota de motocicletas, no mesmo período, de 1.800 para 6.150. Ou seja, 335%. Daí, é natural que o veículo que mais se envolve em acidentes de trânsito é a motocicleta. Aproveitar e cumprimentar o Wilson Montemezo, presidente do Conselho Municipal de Trânsito e diretor do Departamento Municipal de Trânsito. Também um grande batalhador pelas melhorias do trânsito na nossa cidade. Um pouco da estatística do nosso setor de imposição de penalidades na Delegacia Regional. Suspensão de carteiras de motorista em 2012 foram 622 processos. 2013, 1.138. Esse ano já são 623. Hoje nós temos 727 condutores cumprindo a penalidade de suspensão da carteira de motorista. Então, com certeza, são números elevados. Nós temos a situação dos permissionários. Isso, com certeza, é uma evolução do Código de Trânsito Brasileiro, que prevê que o condutor, no primeiro ano, ele não recebe a CNH definitiva, ele recebe uma permissão. E se ele atender o parágrafo 3º do artigo 148, ele recebe a definitiva. Ou seja, se ele não tiver infração grave ou gravíssima, ou for reincidente em infração média, ele recebe a definitiva. Nós temos, em 2013, 60 condutores que não conseguiram tirar a definitiva. Em 2014, só em torno de 100. Que vão continuar mais um ano, o que eu digo, no estágio probatório de condutor de veículo. A estatística mais alarmante ainda é quando nós olhamos as vítimas de acidentes de trânsito, vítimas fatais, de 98 exames cadavéricos feitos no IML, no IGP, 49 em 2012 foram por acidentes de trânsito. E o pior de tudo é que desses 49, 22 estavam sob efeito de álcool. Em 2013, segue mais ou menos o mesmo percentual. Este ano, dos 62 atendimentos, 27 por acidentes de trânsito, desses 13 sob efeito de álcool. E eu digo que parece que essa questão de ingestão de álcool e conduzir o veículo depois parece cultural, por quê? Ou faz. Vai numa janta, vai numa festa, toma uma cerveja, toma uma taça de vinho, pega o cara, vai para casa dirigindo e acha que isto é normal e que nada vai nos acontecer. Só que nós não estamos livres de um incidente ou de um acidente e passar por uma situação até de tragédia. Então, buscar soluções para essa problemática do trânsito, é o nosso desafio, é o desafio dos senhores enquanto legisladores e nós temos que encontrar caminhos. São difíceis, são difíceis e para isso precisa de dinheiro. Quando nos bancos escolares, eu sempre aprendi que dinheiro do IPVA era para investir em trânsito, em rodovias. E aí eu trago para os senhores os valores que o município de Xancherê recebeu nos últimos anos da arrecadação do IPVA. Nós licenciamos o veículo, pagamos o IPVA, esse dinheiro vai para o Tesouro do Estado, que repassa metade para o município de Xancherê. 3.800.000 em 2010, 4.300.000 em 2011 e 2014 até hoje 3.900.000. Me parece, então, que dinheiro tem que existir para aquelas soluções que nós buscamos. Eu desconheço se há legislação municipal que estabeleça que este dinheiro tem que ser investido especificamente em trânsito. Os senhores nas condições de legisladores devem saber melhor ou, senão, a gente busca essa informação. Eu até acho que não, mas se tiver, que bom. Da mesma forma, a arrecadação com multas de trânsito, dinheiro do convênio de trânsito, também são valores consideráveis, sabendo que este dinheiro é repartido 35% prefeitura, 32,5% polícia militar, 32,5% de trânsito, polícia civil, descontados algumas despesas, 5% FUNSET e outras despesas operacionais do próprio convênio. Então, em torno de 500 mil anos, o total da arrecadação são valores, com certeza, consideráveis. A gente sabe que a estrutura de trânsito do Departamento Municipal de Trânsito, da Engenharia da Prefeitura, isso aqui é troco para toda a despesa e o Wilson sabe muito bem disso. Polícia Militar também sempre tem dificuldade financeira. Nós do Detran, em função de uma frota de veículos quase totalmente nova que nós temos, tem épocas que nós não conseguimos gastar todo o dinheiro. Nós compramos, inclusive, já veículos, inclusive, para as atividades de educação de trânsito com dinheiro do convênio de trânsito. Tem tempo ainda, presidente? Artigo 320 do Código de Trânsito traz a previsão do que pode ser investido o dinheiro das multas de trânsito e os, desde 2006, o Wilson é parceiro dessa luta. A gente trabalha com campanhas educativas e a gente tem em muitas situações dificuldade em conseguir dinheiro para as campanhas educativas. O vereador Adriano, que participou do último ano da discussão no Conselho Municipal de Trânsito, é testemunha disso. Ano passado, quando nós fomos à Prefeitura para tentar recursos para a campanha que vai ser lançada amanhã, e é esta cartilha e um DVD que já foi distribuído para as escolas, todas as escolas, sejam municipais, estaduais e particulares, que tenham alunos do quinto ano em diante, já receberam esse material, então, a partir da manhã, que é o início da semana do trânsito, vão ter condições de fazer esse trabalho e tivemos dificuldade em conseguir dinheiro para essa campanha. Tínhamos um projeto de fazer também uma campanha para os alunos das séries iniciais e faltou recurso. Por sorte, a Prefeitura conseguiu, através da editora Fama, a campanha se essa rua fosse minha e está sendo desenvolvida nas escolas que complementa, então, essa nossa ideia de trabalho. É porque nós não queremos trabalhar apenas na fiscalização e na punição, nós somos da opinião de que temos que também trabalhar educação, pensando, quem sabe, quando essa gurizada forem condutores de veículos, eles serão condutores melhores do que nós temos na rua hoje. A partilha do convênio de trânsito, como já falei, os percentuais que são distribuídos de acordo com o convênio de trânsito, município de trânsito e polícia militar. E aí eu trago, me desculpe, o Wilson, de repente, você não vai gostar do que eu vou trazer aqui, mas, algumas questões pontuais que eu acho equívocos da sinalização de trânsito. Por exemplo, nós aprendemos quando fizemos a carteira de motorista que a preferência de quem na rotatória é do condutor do veículo que já está circulando da rotatória. É o que nos diz essa placa de regulamentação aqui. Mas, lá na frente, temos uma placa pare. Então, se a preferência é de quem está circulando na rotatória, na rotatória não poderia ter uma placa pare. E assim nós temos aqui Ana Vitor Konder, cruzamento com Alasale, temos outros locais, na Passos Maia, na frente do Brasão, a mesma situação, aqui já não é placa de regulamentação e sim de advertência, a mesma situação. Na Avenida Brasil com a Celestino Nascimento, ali na altura da Comax, a mesma situação. É óbvio que o Departamento Municipal de Trânsito pode fazer essa definição ou essa sinalização dependendo da particularidade do trânsito e para tentar diminuir o número de acidentes. Mas me parece que isso sim é um equívoco que não deveria estar colocada a sinalização dessa forma. Trago aqui também uma situação que eu entendo o equívoco da legislação, na época passou inclusive por essa casa, uma lei municipal que autorizou a reduzir a largura das ruas de 11 ou de 12 metros para 7 metros. E aí se criaram problemas históricos que não foram resolvidos até hoje sabendo que a lei previu que a área remanescente seria também para estacionamento. Na execução da pavimentação dessas ruas se esqueceu as áreas de estacionamento e provavelmente já tenha passado inclusive por essa casa requerimentos de empresas. Há exemplo do bairro Vista Alegre que tem problema sério de área de estacionamento e não se sabe como é que vai resolver isso. Essa legislação da época já foi revogada mas o que foi pavimentado está ali e nessas ruas tem problema sério de estacionamento. Eu espero que na pavimentação atual que está sendo feita que não sejam cometidos esses equívocos para que não tenhamos esse tipo de problemas no futuro. E aí as soluções para as ruas com pavimentação nova exemplo Emílio Alete Francisco Brito de Miranda muito bonita por sinal os moradores cuidando dos jardins que deram nós tivéssemos programas e incentivos do poder público para que os moradores cuidassem desses jardins para deixar essa nossa cidade mais bonita A Ouro Preto é outro problema já tem ocorrência de acidentes tem moradores pedindo colocação de lombada física sabendo que a sinalização por sinal muito bem colocada muito ampla 40 km por hora mas você vê que ninguém respeita isso como é que vai coibir a minha sugestão enquanto especialista em trânsito essa também é uma visão de vários membros do Conselho de Trânsito de implantação de lombadas eletrônicas nessas ruas e não lombada física eu parto do princípio que nós estamos deixando nossa cidade bonita com muita rua pavimentada uma cidade com projeção de futuro e aí eu vou colocar um redutor de velocidade da era passada da era analógica vamos botar um redutor da era digital que era moderna que seja uma lombada eletrônica e não uma lombada física então as soluções elas existem elas são caras é óbvio que são caras agora nós temos que buscá-las nós temos que buscar recursos para isso então para concluir algumas sugestões minhas o município tem que redefinir a hierarquia do sistema viário para redefinir o que é rua preferencial e o que não é então lá no bairro veneza no bairro dos esportes tem das ruas novas que foram pavimentadas e isto é urgente que se faça a redefinição e a devida sinalização o Wilson já comentou isso na última reunião no conselho do trânsito e é urgente que se faça também a questão das rotatórias a sugestão tem que aumentar a circunferência das rotatórias para obrigar o condutor a reduzir velocidade senão ela não cumpre a sua função que é melhorar a fluidez do trânsito e a redução da velocidade implantação de semáforos tem pontos polêmicos principalmente Rui Barbosa cruzamento com a Independência e Barrão do Rio Branco ali na Florestal Oeste no Posto Delta não vejo outra alternativa senão colocar semáforo nesses cruzamentos redutores de velocidade lombadas eletrônicas em ruas como Avenida Brasil Vitor Condor Papa João VIII Nereuramos Ouro Preto Maranhão que seriam corredores de acesso ao centro da cidade ou então vias coletoras isso Wilson A aquisição de um radar fotográfico móvel para a Polícia Militar para tentar coibir o excesso de velocidade em ruas com pavimentação já passou por essa casa e passou pelo Conselho também já foi aprovada há muito tempo atrás colocação de uma rotatória na rua Nereuramos cruzamento com Antônio Vitório Jordani lá na esquina do Tabajara implantação de rotatória na Passos Maia na frente do Brasão o Wilson apresentou um projeto muito interessante no Conselho de Trânsito não sei se aparece aqui infelizmente a tela é pequena mas o projeto existe está pronto está na engenharia é só buscar recurso para implantar o projeto provavelmente não é uma obra tão cara e que esperamos que não fique tanto tempo na gaveta quanto ficou o projeto do Trevo do Zanela senão a solução dos problemas do trânsito vão continuar e os senhores vão ser batalhadores dessas situações e vão criticar como eu vi nessa nessa casa se fazer crítica ao Conselho Municipal de Trânsito porque o Conselho não vota as suas demandas talvez haja uma falta de comunicação entre o Conselho e essa casa que a Secretaria dos Conselhos deve corrigir isso nos próximos dias comunicando o Conselho a Câmara das Decisões do Conselho porque todas as demandas encaminhadas ao Conselho foram votadas nem todas foram aprovadas então provavelmente não tenha nada pendente a nível de decisão de Conselho e acredito que o que falta é só falta de comunicação por mais que eu já tenha ouvido em alguns locais dizer que o Conselho que está travando as obras da Prefeitura na área de trânsito acho também que é uma inverdade porque como eu falei as decisões do Conselho são tomadas mas como o Conselho é só para dar conselho nem sempre ele é ouvido a exemplo da se não me engano o artigo 22 do Código do Sistema Viário prevê que é o Conselho que tem que definir as ruas que prioritariamente deverão ser pavimentadas e até hoje o Conselho não foi ouvido sobre isto então não podemos dizer que a culpa está nos membros do Conselho então finalizar senhores vereadores enquanto supervisor de trânsito nós vamos estar sempre na batalha e nas campanhas educativas de trânsito que é um dos caminhos possíveis de nós chegarmos a termos condutores melhores reforço o convite para que estejam presentes amanhã às nove horas no auditório da prefeitura na abertura da semana nacional de trânsito e no lançamento da campanha com certeza vai ser uma campanha boa uma ferramenta boa de trabalho para as escolas orientar melhor os filhos da gente inclusive e eu tenho dito que o primeiro agente de trânsito é o filho da gente Gabriel por exemplo quando eu cometo algum erro no trânsito é o primeiro a me chamar atenção então vale a pena a gente investir em educação para essas crianças que quando eles serão condutores de veículos com certeza serão muito melhores que nós obrigado pela atenção desculpe eu ter me alongado no tempo e estamos sempre à disposição dos senhores para quando precisarem da gente muito obrigado obrigado ao tenário pelas colocações pelas explicações referentes ao trânsito passamos ao período da palavra livre com a palavra a bancada do PSDB vereador Wilson Martins senhor presidente senhores vereadores plateia que nos acompanha na plenária que nos acompanha pela TV câmara servidores desta casa boa noite inicialmente parabenizar o tenário pela explicação de fato o conselho tem feito o seu trabalho e se tem havido problemas de comunicação devemos corrigi-los a comunidade nos cobra enquanto vereadores enquanto agentes públicos e temos que buscarmos de fato a solução para o trânsito a cidade está crescendo a questão do planejamento ela é fundamental a gente percebe em vários traçados de ruas mais antigas que não havia um respeito ao traçado de ruas é difícil você ter duas ruas paralelas com uma extensão maior exemplo de o que ocorre em Chapecó em São Lourenço do Oeste então nós temos aqui muitas vezes o jeitinho pela conveniência e não pela pela real necessidade aproveitar que a cidade está crescendo teremos aí o contorno viário certamente trará inúmeros investimentos para a nossa cidade inúmeras obras serão edificadas naquela região e o planejamento deve ser feito desde agora porque não ocorra problemas no futuro o nosso problema do centro acaba acumulando muito movimento no centro nós não temos ruas agora com a pavimentação dá para desviar o trânsito pesado no horário do rush no horário de pico do centro da cidade mas ainda é um problema que enfrentamos a consciência da população também muitas vezes cobra a melhoria cobra a pavimentação e depois não respeita a sinalização não respeita a velocidade a gente percebe o pessoal ingerindo um pouco mais de álcool fazendo manobras perigosas pessoas imprudentes na condução de veículos o próprio transporte público muitas vezes acaba para cumprir um horário não respeitando a gente viu no bairro Sufiati há pouco tempo um menino sendo atropelado por desatenção a sinalização parte dessa culpa atribuída aos pedestres que não respeitam também a questão da preferência do veículo se o veículo já está em movimento eles não aguardam esse movimento para depois iniciarem a travessia esse trabalho que está sendo desenvolvido também junto às escolas semana passada estivemos no Vila Sésamo no lançamento do programa se essa rua fosse vinha então um trabalho de conscientização muito bonito que está sendo feito com jovens com crianças e de fato o fruto disso tudo vai acabar acontecendo essas cobranças pequenas hoje estão aprendendo com uma facilidade maior e estão repreendendo muitas vezes os pais no cuidado na atenção no respeito então trabalhos como esse merecem o nosso respeito os nossos aplausos gostaria também de fazer uma indicação de tribuna para que fosse feita a pavimentação asfáltica na estrada de acesso ali ao distrito industrial próximo a FEME então nós temos ali algumas indústrias de alimentos que é exemplo do que já aconteceu com a Cordeiro com a Unibon também estão encontrando dificuldades aí de abertura de mercado internacional por não terem ali a pavimentação asfáltica então hoje são quatro, cinco empresas aí de porte naquela região com um número considerável de funcionários então gostaríamos de deixar aqui registrada essa indicação para que a prefeitura através do departamento competente estude a possibilidade de fazer a pavimentação asfáltica naquele naquele trajeto no mais desejar a todos aí uma uma ótima noite e uma boa sessão muito obrigado a palavra continua com a bancada do PSDB a palavra está com a bancada do PMDB vereadora Denílson Biasuz cumprimento inicialmente a presidência da casa os demais vereadores o público que nos assiste em especial o tenário que fez explanação sobre a semana municipal do trânsito e de tudo aquilo que nos foi repassado sobre a situação que se encontra o nosso trânsito aqui em Xancherê e não somente aqui em todo o Brasil não é novidade até porque nós sabemos e vimos nas próprias estatísticas que praticamente a metade dos óbitos que ocorrem em razão de acidentes se dão por imprudência ou por ingestão de bebida alcoólica que também decorre da imprudência das pessoas que acabam se envolvendo nessas ocorrências então isso significa o que que não necessariamente a estrutura física do trânsito é a causa principal desses acidentes mas sim a consciência dos usuários do trânsito e aí age muito bem o conselho e todos os demais colaboradores no sentido de criar uma nova consciência e quando o Tenário falou sobre o exemplo que nós recebemos dos filhos é exatamente isso que ocorre infelizmente a nossa geração não foi educada ou não recebeu a consciência devida a respeito desse assunto tão importante então se a nossa geração está comprometida pelo menos vamos trabalhar para que as futuras gerações tenham uma consciência mais responsável em relação a isso porque se todos vereador calfas tiverem essa consciência vossa senhoria que conhece tão bem esse segmento praticamente todos os acidentes podem ser evitados porque a estrutura física não é desculpa para que o acidente aconteça se há uma má sinalização se há um entroncamento inadequado se houver prudência dos usuários o acidente pode ser evitado aliás o código de trânsito estabelece como um dos principais princípios vereador filápio é direção defensiva e a direção defensiva significa dizer que o condutor deve ter o domínio do veículo em qualquer circunstância porque ele tem que antever o risco aliás o código civil é bem claro ao dizer que a atividade do trânsito é uma atividade de risco todos nós sabemos que ao emergirmos numa via pública nós estamos correndo risco em potencial de sofrermos um acidente então eu acredito que nenhum problema ou o principal problema do trânsito não será resolvido apenas com a reestruturação física nós temos evidentemente que trabalhar nessas campanhas de conscientização sobre a questão específica dos conselhos plenários não sei se a informação chegou de forma adequada para a vossa senhoria mas de fato houve críticas construtivas aqui não em relação necessariamente ao conselho de trânsito mas em relação a atuação de alguns conselhos e também do poder executivo eu mesmo integrante da base de situação todos os demais vereadores são testemunhas que critiquei o poder executivo em relação a alguns atrasos que vem acontecendo em relação a alguns assuntos relacionados ao trânsito e muitas vezes o poder executivo atribuiu a culpa a terceiros e nós sempre foi falado aqui no condicional não sabíamos na prática exatamente onde estava o problema e o problema ou estava na ausência na omissão do poder executivo ou talvez não na omissão necessariamente do conselho mas talvez pelo conselho não se reunir com a frequência necessária então a nossa crítica foi construtiva jamais foi aqui atribuído culpa ao conselho de trânsito enfim mas tem algumas situações que de fato há uma pendência muito grande e acredito pela explanação que o vossa senhoria fez que talvez o responsável maior seja o executivo e se o responsável maior é o executivo nós vamos cobrá-lo por isso fiz uma indicação ainda no ano passado se não me falha a memória com o vereador Adriano sobre a colocação de uma lombada eletrônica na rua 27 de fevereiro até hoje não obtivemos uma resposta adequada e positiva muito embora a população daquele local nos cobre com frequência sobre uma posição a respeito desse assunto da mesma forma o vereador Calfas levantou uma uma questão uma proposição muito importante sobre talvez uma lombada uma lombada enfim alguma situação que possa ajudar a evitar acidentes que ocorrem na rua agora me esqueci o nome isso exatamente lá também vários acidentes ocorreram e felizmente até hoje sem vítima fatal mas pode ser que daqui a pouco infelizmente isso ocorra e aí nós vereadores o conselho o executivo seremos cobrados por omissão então essas coisas são sérias porque além da imprudência do condutor o poder executivo também tem sua parcela de responsabilidade porque ele pode interferir ele pode agir no sentido de criar alguns mecanismos que contribua para que o condutor mesmo imprudente muitas vezes não se envolva num acidente fatal e não tire a vida do inocente então nós estamos tratando de uma coisa muito séria que como bem o Tenário falou muitas vidas são tiradas às vezes por questões injustificáveis porque o acidente de trânsito infelizmente já perdi pessoas da família jovem de vinte poucos anos e é uma dor uma ferida que jamais cicatriza e às vezes por uma imprudência por uma situação que não se justifica e os pais vão ficar a vida toda sem ter uma resposta adequada então é um assunto realmente sério nos próximos anos eu acho que a Câmara tem condições de contribuir a nós temos um orçamento muito além da nossa necessidade eu acho que a Câmara e o vereador Calfas fez muito isso no ano passado disponibilizando parte do orçamento da Câmara para beneficiar a entidade e eu diria mais eu acho que a partir do próximo ano como neste ano houve problema em relação a captação de recursos que a Câmara se comprometa em disponibilizar parte do seu orçamento para que essa campanha seja levada a efeito nós aprovamos uma lei no ano passado sobre dentre outras mas vou citar que foi de minha autoria o vereador Adriano também criou uma sobre a saúde do trabalhador eu propus e a Câmara aprovou uma sobre a semana de atenção integral à saúde da mulher se não é falha o vereador Calfas também fez a proposição junto comigo nós aprovamos e essa lei infelizmente até hoje na prática não surtiu nenhum efeito concreto porque eu não vi ainda a Secretaria de Saúde se engajar acredito eu que por falta de recursos no sentido de fazer campanhas porque todos sabem que na área da saúde assim como no trânsito se houver um trabalho preventivo muitas situações negativas são evitadas muitas situações negativas são evitadas então não adianta nós vereadores aqui falarmos levantarmos o problema propormos soluções se quando nós podemos nós não fazemos a nossa parte e aí eu já faço um apelo aos colegas que para o próximo presidente que administrará a Câmara no ano que vem se comprometa e disponibilize os recursos necessários do orçamento da Câmara com a quiescência do Poder Executivo para que campanhas tão importantes como essa realmente surta o seu efeito então em nome do PMDB em nome também da administração municipal eu gostaria de parabenizá-lo pelo grande trabalho que vocês realizam no conselho muitos assuntos importantes lá foram tratados muitas ideias importantes também de lá surgiram mas não basta só discussões e ideias importantes nós precisamos colocá-las em prática e aí vem a obrigação e a função tanto do executivo quanto dos vereadores os vereadores tem a missão principal de fiscalizar e também de legislar mas pode disponibilizar a parte do seu orçamento para contribuir com essas causas seria isso obrigado uma boa sessão a todos palavra está com a bancada do PPS vereador Flávio Filap boa noite senhor presidente cumprimentar os demais vereadores cumprimentar as nossas vereadoras cumprimentar meu amigo Waldir cumprimentar Montemezo especialmente o Tenário por ter vindo aqui fazer essa explanação cumprimentar a todos os nossos telespectadores a imprensa em geral gostaria de dizer Tenário que hoje muitas das coisas que você falou aqui me causaram surpresa porque neste mesmo palco vi inúmeras críticas aqui ao Conselho Municipal de Trânsito vários vereadores citaram aqui e eu em algum momento posso também ter sido um dos críticos em relação ao Conselho Municipal de Trânsito mas vi principalmente os vereadores da base do governo atribuindo que a grande parte das vezes era o Conselho que não executava as coisas Conselho que não aprovava o Conselho que não se reunia o Conselho que não discutia o Conselho que não tinha ideias então me causou muita surpresa hoje todas as suas colocações e principalmente por uma palavra que você disse no Conselho hoje não tem nada engavetado ou seja tudo que chega lá de proposição de alguma forma aquilo sai de lá seja dizendo que é uma boa ideia do que aquilo que foi apresentado ou uma ideia em cima de uma ideia proposta há algumas sugestões do que se fazer ou há alguma ideia complementar aquela que foi apresentada então fico por outro lado contente por saber que o Conselho por tudo que você disse aqui e você é a pessoa de alta credibilidade no seio do seu trabalho sei que você não viria jamais aqui dizer algo que não estivesse sendo feito então resta-me pensar que realmente quem está engavetando é o executivo essa é a constatação com que a gente chega e não é também a desculpa que pode ser sempre a desculpa de que não fazer as coisas seja a tradicional não tem dinheiro ao que me parece colocado aqui do que se arrecada de IPVA que vem para o município mais o que se é referente às multas são praticamente 5 milhões de reais não me parece que seja pouco dinheiro 5 milhões de reais é um valor significativo independente de que não tenha uma lei que diga que o valor que é arrecadado com isto necessariamente tem que ser aplicado no trânsito mas vamos convergir aqui algumas coisas que fazer algumas rotatórias fazer algumas sinalizações colocar placas colocar sinalização melhor na cidade são coisas que tranquilamente podem ser feitas eu acho que com 5 milhões eu acho que dá para colocar alguma coisa eu tive um amigo que veio aqui nos visitar domingo de Florianópolis e simplesmente ele disse onde é que é a sua casa eu digo olha pare na Fiat que eu vou lhe buscar porque não tem uma placa que diga onde é que é o hospital São Paulo onde é que é a prefeitura onde é que é o estádio de futebol aonde que é a praça central da cidade aonde que é a igreja onde é o aeroporto não tem placa nenhuma isso é trânsito não é só fazer asfalto nós temos e aí aquilo que o vereador Biazu citou muito bem nós temos que mexer não adianta só asfaltar nós precisamos mexer na consciência das pessoas e como é que mexe na consciência das pessoas só vamos mexer se nós fizer campanha 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 e campanha e algumas das campanhas que mexam com o bolso das pessoas né porque que a lei seca que alguns continuam insistindo em dizer que não dá resultados claro que deu resultados nós tivemos um aumento do número de óbitos por causa de acidentes de trânsito que estão chegando a 50 mil mata mais que qualquer guerra no mundo né não é porque não se a lei aqui no Brasil não pegou não ela está pegando só que o volume de carros como o Tenário explicou aqui esse aumento de 114% em Xancherê é 114% no Brasil inteiro né então tu imagina a quantidade de fluxo de carros hoje circulando né então eu acho que está faltando o executivo né tomar atitudes não adianta só discussão porque nós discutimos apresentamos tanto é que em um determinado momento nós aqui falamos estamos cansados de apresentar indicações mas o que adianta apresentar indicações se a coisa não é levada à frente então foi falado de sinalização já falamos dessa burrice que foi feita de fazer o encurtamento das ruas né o estreitamento das ruas né você reduzir para 7 metros cada carro né Dona Ivana tem pelo menos 2 metros então são 2 carros estacionados um de cada lado como é que mais 2 vão passar no meio não vão passar né nós temos no mínimo tem mais o espelho a gente tem que deixar uma margem né então como é que você vai passar 4 carros numa rua não passa passa 3 então não pode nós estamos estreitando nós estamos fazendo minimizando a cidade né e nós temos que maximizar a cidade ou seja é fazer ruas cada vez mais largas porque é isso que vai fazendo o crescimento e desenvolvimento da cidade então acho que nisso algumas coisas esclareceram aqui hoje com a sua vinda então mais uma vez muito obrigado a você ter vindo em relação ao que foi falado também em relação a campanhas de prevenção olha nós já aprovamos aqui como o vereador Biazus falou a campanha de prevenção à saúde integral da mulher nada foi feito apresentamos um programa de prevenção de drogas e AIDS e DSTs na agorizada é isso que tem que ser feito nada foi feito apresentamos outro que foi o novembro azul que é uma campanha para os homens nada foi feito né com a campanha de trânsito que tem dificuldade de se conseguir fazer implementar essa lei de prevenção então o município tem que direcionar as suas políticas em parte delas para estas campanhas de prevenção porque a gente sabe que se não der resultado no primeiro ano vai dar no segundo se não der no segundo vai dar no terceiro né mas nós temos que investir isso né tá aí um exemplo magnífico que é o ProERD né olha o que o ProERD consegue fazer né a gente ouve de grande parte das crianças quando são mais adultas né ou são adolescentes de dizer nossa aquela questão das drogas meu Deus os caras falaram isso falaram aquilo aquilo fica encutido na cabeça nunca mais esquece né isso que você falou teus próprios filhos te corrigem quando você erra como os meus me corrigem quando eu erro né então é essas coisas que a gente vai aprendendo com eles também então é necessário que a gente invista mais nesta área de prevenção em todos os aspectos e o trânsito na escola sem sombra de dúvida é um canal né que hoje a gente sabe que todo mundo tá conseguindo tirar carteira já está indo em busca dela quando tá saindo aí da adolescência 17, 18 anos que já pode fazer a carteira né então é este o caminho e é assim que nós temos que fazer e é assim que nós temos que agir não mais me parece que temos um aniversariante hoje na casa dona Cirlei é então os parabéns aqui a dona Cirlei pelo seu aniversário hoje mais uma passagem magnífica brilhante vereadora pelo seu trabalho aqui por você mulher por você ex-secretária da assistência social mãe de muitas dessas crianças aqui que moram em nossos bairros moram em nossa cidade e dizer que é um prazer partilhar contigo aqui na Câmara de Vereadores num dia tão importante como esse dona Cirlei mais uma vez parabéns a você e a toda a sua família tá obrigado passa a presença o vereador Adriano para fazer uso da tribuna com a palavra bancada do PTB vereador João Paulo Menegate boa noite boa noite a todos vou apresentar aqui o presidente da casa Adriano apresentar os vereadores vereadoras público que está presente tenário algumas explicações pessoal do conselho de trânsito Vils não lembro o nome dela mas Andoná Giovana bem quero primeiramente aqui parabenizar a vereadora Cirlei por a passagem de mais uma data seus 30 e poucos dizer que sempre tivemos uma convivência boa independente de sermos sempre sempre adversários políticos mas sempre tivemos uma convivência muito boa uma convivência de lealdade de sinceridade então parabenizar a vereadora e que tenha muitos anos pela frente e que seja cada vez mais feliz na sua trajetória bem também vamos aderir a questão do trânsito as explicações do tenário aqui que antes da semana do trânsito foi muito oportunas o tenário que é uma pessoa com grande conhecimento no setor do trânsito do nosso município e tem uma grande credibilidade nesse setor e no setor também que ocupa na polícia civil bem a questão de 32 mil veículos no município de Xancherê dá mais veículos do que votantes tem mais veículos do que pessoas que votam em nosso município seis mil mais de seis mil motocicletas a grande a grande rotatividade de motocicletas causa muitos acidentes imprudência imperícia muitas vezes você não consegue ver as motocicletas tu pega um ponto cego do veículo tu não consegue visualizar a motocicleta e acaba e acaba esbarrando em alguma motocicleta já aconteceu comigo uma ou duas vezes de eu esbarrar em algumas motocicletas inclusive aqui na na barra do Rio Branco com a aqui no Poço Delta então é uma questão bem bem complicada esse cruzamento do Poço Delta e o cruzamento aqui também na esquina da Câmara de Vereadores também é um cruzamento bastante complicado às seis horas da tarde ao meio dia às duas às três praticamente o dia inteiro então essa situação é muito complicada e precisava realmente de semáforos para resolver essa questão esse problema algum tempo atrás questão de mais de quatro anos atrás nós discutimos com o Vils a questão da instalação de algumas lombadas físicas e semáforos onde na época se propunha essas colocações de lombadas físicas semáforos no nosso município e não conseguimos a instalação dessas dessas lombadas né e também de semáforos mas conseguimos alteração em alguns pontos da cidade com rótulas e com mudanças do trânsito em alguns pontos do nosso município teve um ponto que não deu certo depois foi foi refeito a questão daquele ponto né mas foram algumas mudanças que veio a somar para o trânsito do nosso município não porque a administração quisesse ou quisesse fazer ou não nós tivemos a força de de fazer a alteração e botar a goela abaixo né fizemos implementamos algumas rótulas algumas mudanças no trânsito né e graças a Deus até hoje funcionando aí e a coisa está andando então muita coisa quem está à frente da Secretaria de Obras né tem que tomar alguma atitude são muitas coisas aprovadas pelo Conselho outras rejeitadas né mas tem que se ter atitude o que é aprovado tem que se fazer de uma forma ou outra né tem que se fazer hoje uma rota não custa não custa mais que seis mil reais cinco mil reais vamos colocar uma rótula hoje que tem o custo de uma rótula cinco a seis mil reais então o custo é muito baixo pelo benefício que vai ter né dessas rótulas que existem hoje em nosso município e que podem serem feitas a questão da arrecadação de multas e de IPVA né eu acho sim que tem que se criar uma lei nessa casa para que pelo menos da arrecadação que vem para o município pelo menos de 20 a 30% né seja investido no trânsito essa lei tem que ser criada né para o trânsito e mais 30% para a melhoria das estradas de rodagem do nosso município né das ruas do nosso município mais 30% destinado para a pavimentação das nossas ruas e para a recuperação das devidas ruas então acho que no mínimo 60% tem que ser destinada para as vias e para a questão do melhoramento do trânsito do nosso município também a questão das ruas de 7 metros né na época eu era vereador nós aprovamos as ruas de 7 metros né tivemos que aprovar a toque de caixa senão a pavimentação não ia sair né mas isso precisa também ser revisto eu também concordo que na época foi muito debatido né eu até não não me lembro quantos votos teve a favores e quantos votos teve o contrário né foi muito debatido e assim a rua precisa ter no mínimo 12 metros não tem como nós ter ruas com menos de 12 metros hoje em Xancherê não existe uma avenida não existe avenida em Xancherê existia avenida Brasil foi feito estacionamento acabou com a avenida Brasil a avenida Brasil hoje é uma rua simples né nós não temos uma rua de fluxo de trânsito em nosso município municípios muito menores que Xancherê existem ruas largas ruas de trânsito onde realmente flui o trânsito mas aqui no nosso município infelizmente em todas as ruas que existem né e o grande problema o grande problema no nosso município é que está se fazendo loteamentos novos né loteamentos novos se beneficiando de uma lei já existente muitos loteamentos fazendo de 7 né até 10 metros as ruas no máximo 10 metros mas se eles puderem fazer de 7 eles fazem então realmente essa lei precisa ser revista porque está saindo muitos loteamentos e os loteamentos precisam realmente de ter no mínimo o mínimo do mínimo 12 metros a largura das ruas também aqui hoje me deparei com a notícia onde onde o governo federal né mandou algumas viaturas para o município de Xancherê que beneficiou quase toda Santa Catarina inteira né mandando viaturas para a polícia civil e polícia militar né aonde o governo do estado fez um pacto de segurança aonde foi contratado 2 mil policiais né e teve demissão demissão incentivada de 2 mil e 600 policiais então nós tivemos um déficit em na nossa segurança no estado de Santa Catarina de 600 policiais né esse é o pacto pela segurança de Santa Catarina menos 600 policiais na rua então não tem pacto nenhum isso é uma enganação uma enganação muito grande também estivemos hoje na casa aqui esteve o o capitão do cor do bombeiro o major né Parisotto aonde hoje à tarde a gente destinou das economias a Câmara de Vereadores né da economia de todos os vereadores 220 mil para aquisição de um caminhão para o Corpo de Bombeiros né esse caminhão que vai prestar um auxílio a toda a nossa comunidade então era isso que eu tinha para o momento parabenizar novamente a vereadora parabenizar o o tenário pelas parabenizar o tenário pelas colocações né e isso é bom a gente debater às vezes né que se veem abrindo a nossa cabeça e podendo fazer algumas leis aqui nessa casa para que esses valores investidos que tem retorno né do IPVA e das multas sejam investidos no trânsito então e também a questão dessas ruas de 7 metros a gente criar uma nova lei né podemos criar aí todos os vereadores juntos criar uma nova lei onde se faça ruas em loteamentos novos aí no mínimo de 12 metros então foi muito muito boa aí a sua sua estada na Câmara né e a estada do Conselho também para que nós pudéssemos ter algumas algumas facilitações para que a gente possa fazer algum projeto para que a gente tenha a gente levar os trabalhos à casa ao vereador presidente João Paulo Monegati palavra está com o PSD vereadora Cirlei boa noite ao senhor presidente demais colegas vereadores primeiro lugar eu quero agradecer as homenagens e dizer aos colegas e aos que estão aqui nos prestigiando que realmente eu estou fazendo aniversário hoje no dia 17 de setembro mas quero dizer a vocês que há quatro anos atrás eu quase fui então a minha idade estou recém começando né quatro aninhos e isso me deixa muito feliz nesse dia embora a realidade seja outra mas assim mesmo a gente tem muito a colaborar com o nosso povo de Xancherê parabéns cenário pelas suas explicações me deixou até bem curiosa de tantos dados que o senhor nos trouxe aqui em relação a arrecadação em relação a números de carros de acidentes enfim foi muito boa a sua explanação e tenho certeza que se está levando isso aos colégios as nossas crianças de hoje elas vão ser muito mais prudentes no trânsito obrigada as nobres vereadoras ao Wilson também engenheiro da prefeitura a Giovana eu quero dizer que assim na sua explanação tenário me deixou bem curiosa e ouvindo os outros colegas da câmara que me antecederam realmente nos valores quando se vê a nossa cidade com um número bem elevado de veículos muito mais como disse aqui o nobre vereador do que eleitores que se tem tanto carro tem tantos motoristas e eu acho que então está errada a conta de votantes no nosso município mas eu quero dizer que isso não é o caso o que o que me deixou assim bem atenta foi no valor arrecadado pelo conselho de trânsito através da nossa administração e como está sendo aplicado como outros colegas aqui que me antecederam disseram que a falta de placas onde o senhor mostrou excesso de placas onde tem rótulo e tem par e tem isso é excesso agora outros fazem a palavra aqui que a falta e eu acredito que a falta mesmo quando se fala nessa arrecadação para a melhoria do trânsito isso não quer dizer que seja somente para trafegar quer dizer que a melhoria tem que estar tenário junto ao conselho e administração na preocupação de de placas e semáferos e lombadas eletrônicas no nosso município que ele cresceu olha os índices de dois mil e três dois mil e quatro que o senhor passou com os de hoje e o nosso trânsito continua igual não alargou as ruas ao contrário diminuiu outras continuam igual e cadê a a sinalização da nossa cidade para nós motorista também termos uma consciência melhor porque eu vejo assim eu sou motorista há muito tempo e e eu vejo no trânsito que os motoristas respeitam quando estão dirigindo a sinalização o pedestre mas eu vejo também às vezes que não só os motoristas mas os pedestres também não respeitam os seus locais de travessia então isso me deixa bem preocupado e eu gostaria de deixar aqui uma indicação que se fosse possível colocar placas semáferos lombadas eletrônicas senhor presidente principalmente nessas ruas já citadas feito o cruzamento aqui do posto delta feito o cruzamento que não está legal lá na rótula do brasão estão demorando muito para dar um acidente bem grave além daqueles que está dando por quê porque eu moro ali da sacada da janela do meu prédio da lavanderia eu vejo a todo momento carros entrando contra a mão ali e descendo para baixo onde era o terminal e isso não é uma vez duas por dia gente vocês precisam estar ali para ver o que é o motorista como descumpre a também a nossa sinalização de trânsito então assim Wilson é um pedido que essa rótula que tem no brasão seja revista mas isso com um prazo imediato sim concedo uma parte vereador em primeiro lugar gostaria de felicita-la pelo aniversário acabei esquecendo de fazê-lo na tribuna sabe-se que é uma pessoa além de tudo amiga e que eu tenho uma admiração especial então desejo-lhe toda a sorte toda a saúde toda a vida longa do mundo além disso vereadora eu gostaria de sugerir a vossa senhoria que nós façamos uma indicação coletiva a partir das conclusões que o tenário fez em relação às soluções que em tese seriam viáveis para o nosso trânsito e aproveitando em sejo para deixar bem claro aqui até porque foi levantado por vereadores que me antecederam eu como líder do governo o ano passado todo e este ano também agora na condição de líder cobrarei assim como eu já cobrei uma atuação muito firme do poder executivo em relação a isso coisa que até hoje não aconteceu nós não temos medo de criticar o executivo nós sabemos que a administração não é perfeita toda a administração precisa ser aprimorada e infelizmente o vereador filap acabou dizendo tentando atribuir aos vereadores de situação como se nós tivéssemos justificado a ausência do poder executivo e atribuindo a culpa para o conselho de trânsito isso não é verdade na ocasião que nós levantamos isso nós dissemos que a burocracia não pode ser entrave para as coisas importantes aqui no nosso município e a burocracia tanto do conselho de trânsito quanto do poder executivo naquela ocasião este vereador falou que se fosse o caso o conselho teria que se reunir mais vezes para o poder executivo não utilizar a desculpa de que o conselho se reúne uma vez apenas por mês eu faço parte de vários conselhos e a crítica foi para todos os conselhos nenhum vereador aqui de situação disse que a culpa por esses problemas do trânsito em Xexere é do conselho aliás se alguém duvida é só pegar os registros das sessões anteriores então é uma injustiça e é uma inverdade tentar passar agora para os membros do conselho de trânsito que nós vereadores estamos insinuando que a culpa por alguns gargalos do trânsito em Xexere é do conselho é claro que se há burocracia e se o poder executivo não cumpre a função dele essa questão deve ser revista eu acho que nenhum tem problema de admitir os erros quando os erros acontecem então fica a dica obrigado pela parte e vereadora gostaria que vossa senhoria agora encampasse que nós façamos uma indicação coletiva no sentido de que o poder executivo implemente todas as sugestões de trânsito que o tenário fez na parte final da sua explanação com certeza o coletivo ele soma muito mais e eu quero dizer que nós trabalhando sozinhos nós não temos condições de fazer tudo aquilo que se faz mas em conjunto aceito coletivo sim permite uma parte senhora vereadora até para esclarecer o procedimento eu não sei exatamente como é que funciona mas todas as indicações de trânsito daqui chegam até vocês até o conselho de trânsito o que tem acontecido muitas vezes nós temos refeito as indicações do ano passado então está dando um retrabalho também nesse sentido talvez uma gestão de informações se já tem um parecer sobre determinado essa várias indicações acho que a maioria já foram repetidas aqui pelo menos duas vezes porque a gente levou o pleito da população do ano passado e estamos reiterando novamente esse ano então se já foi já passou pelo conselho no passado talvez não necessite novamente passar se for a mesma indicação essa dos semáforos nesses cruzamentos aqui da Rui Barbosa da Independência praticamente todas aí já estão sendo repetidas isso é um retrabalho é incoerente ficar fazendo novamente obrigada companheiros eu só quero dizer que assim nós o conselho ele existe e eu sempre acreditei que o conselho tem voz e vez o que o conselho não tem companheiros é a caneta na mão para determinar né então eu já participei de administrações nós aqui ao conselho eu quero dizer quantas vezes reivindicamos junto à secretaria de obras também vários vários locais onde precisa realmente de uma redução de velocidade e por enquanto infelizmente nem o conselho e nem os vereadores foram atendidos então eu acho assim fica aqui ao poder executivo um pedido que reveja junto aos pedidos que foram da câmara e também as reivindicações do conselho e que seja tirado do papel porque como deu para ver o tenário já mostrou nós crescemos em números de usuários mas continuamos na mesma no trânsito e isso infelizmente nos causa transtorno muito obrigado palavra está com a bancada do PP vereador Ivone Cirino senhor presidentes colegas pessoas aqui presente quero cumprimentar o tenário por sua explanação agradecer a sua presença a Giovana nossa presidente dos conselhos o Montemezo o Valdir que esteve aqui agora há pouco e também saudar a todos os presidentes aqui no nome da minha irmã Ivani Dadia que é meu anjo da guarda e também hoje quero fazer uma menção e parabenizar ao grande esporte chancheriense estivemos ontem à noite quero deixar aqui parabenizar o secretário de esportes o Walter da lapicula pelo sucesso da abertura do campeonato de futsal Fiat e Bota onde estiveram participando um grande número de atletas familiares e também foram homenageados ex-atletas para não dizer eternos atletas como o Barberinho o Zaguinho o Barriga o Esfredo o Canhoto gente que a gente viveu e vivenciou bons momentos juntos fizemos grandes festas e comemorações juntos então foi uma noite muito linda e também hoje com a Adrianinha tivemos na abertura da Secretaria da do plano da Secretaria de Educação que nos convidou para o Fórum e o Conselho Municipal da Educação onde havia um grande número de professores e pessoas interessadas na educação então tivemos momentos muito bons também tivemos ontem à noite por surpresa minha voltando do ginásio aqui na na Praça Tiradentes uma apresentação do CTG CTG Vaqueanos do Oeste de Chapecó através do SESC onde fizeram apresentação gauchesca muito muito linda fantástica coisa assim que a gente nem conhece eles foram premiados no Rio Grande do Sul em várias apresentações e a gente teve o prazer de estar lá vendo coisas lindas que trazem para a Sonxerê pelo que nem todos eu acho que foram comunicados eu acho que foi pouco divulgado até infelizmente também vou fazer uma indicação verbal que talvez já houve outras indicações em relação para a nossa casa ter o intérprete de Libras conforme a lei tenho aqui a lei o decreto e então eu gostaria que a pedido de professores que tivessem aqui na nossa casa uma intérprete de Libras então eu deixo aqui o meu pedido só quem tem esse problema pode nos entender esse pedido quero deixar em segundo plano em último plano queria pedir licença ao nosso presidente para me entregar um mimo a nossa aniversariante e dizer o quanto a amamos e quanto a respeitamos e como estamos felizes com mais uma data mais um aniversário que nós depois de um tempo a gente faz mais um mais um Tina me traz aqui dá licença presidente senhora vereadora depois de um tempo a gente aumenta a potência todo ano com inteligência e sabedoria Obrigada Obrigada. Senhor presidente, assim encerro as minhas palavras e muito obrigada por participarem comigo dessa homenagem. Obrigada. A palavra está com a bancada do PT, vereadora Adriana Martini. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Cumprimentar aqui especialmente a vereadora Cirlei, parabenizá-la também pela passagem de mais esse aniversário e desejar também todo o sucesso, conquistas aí na continuidade da sua vida profissional, familiar. O desejo nosso também, enquanto vereador, enquanto colega nesta casa, esperamos tê-la por muito tempo junto conosco aqui para fazermos os debates. Então, parabéns mais uma vez. Bem, senhor presidente, depois de todas as falas dos colegas vereadores, não resta muito para falar, mas aqui cumprimentar especialmente o Tenário, parabenizá-lo pela explanação, pela vinda até esta casa. Obrigada. O Wilson Montemesso e a Giovana também, Wilson, presidente do Conselho Municipal de Trânsito, Giovana, secretária. Obrigado pela presença também. Cumprimentar aqui também a todos que estão nos acompanhando nesta noite, funcionários desta casa, a imprensa, os que nos acompanham também através da TV Câmara. Mas dizer que foi de grande valia, Tenário, sua explanação aqui, que trouxe dados importantes para que nós também possamos, enquanto vereadores, termos um pouco mais de conhecimento até através dos dados e técnico para poder fazermos também os debates aqui nesta casa, as proposições que, por muitas vezes, já indicamos que foram levadas ao Conselho de Trânsito ou que a sociedade de exerência também leva as suas demandas ao Conselho de Trânsito, que é debatido, é discutido e é tirado, sim, encaminhamentos a respeito de todas as demandas. Então, parabéns por trazer esses dados. E o que chama a atenção realmente, vou dividir a minha fala em duas partes sobre a sua explanação, a primeira delas sobre os problemas da cidade, é que de 2003 para cá se duplicou a quantidade de veículos, meus colegas já falaram, passando de 14 mil para mais de 32 mil veículos. Por um lado, que bom que a grande maioria da população chancherense conseguiu ter acesso a esse importante meio de transporte, que por muito tempo era restrito apenas para algumas pessoas que tinham um poder aquisitivo maior. Então, as pessoas, os chancherenses também tiveram esse acesso graças ao empenho e à política do governo federal. No entanto, por outro lado, existe sim toda essa demanda da questão das rodovias, das vias, que ainda são do tempo, ainda que tinham 3, 4 mil caros aqui em Chancherê. E que, infelizmente, não se fez muita coisa nos governos passados, para também fazer com que essas vias, essas ruas, fossem melhor adequadas para a quantidade de veículos que Chancherê tem hoje. Cito o exemplo, que já foi citado aqui pelos colegas vereadores, do estreitamento das ruas, que é um dos problemas, que já foi citado. A falta de sinalização em vários bairros da cidade, que já foi citado, inclusive, no ano passado. Bairros como Sufiati, Bela Vista e São Romero, que não é só o centro, não, que às vezes falta de sinalização, tem mais sinalização. Então, esses bairros, em todos os cruzamentos, não têm nem sequer uma placa de pare ou de preferência. Então, são coisas simples que, por muitas vezes, fomos buscar as soluções, mas sempre impera pela falta de recurso. E o Tenário trouxe aqui, não é pela falta de recurso. Já existe um valor, que se não tem uma lei municipal, vamos fazê-la aqui, já existe um valor, aproximadamente, de 5 milhões de reais anuais, que vêm, adivindos, do IPVA e das multas de trânsito, que poderiam ser colocados a serviço e ser feitos alguns ajustes no nosso município. Como, por exemplo, a implantação de algumas lombadas eletrônicas, que já citadas aqui também, que seriam a solução de muitos locais que hoje estão se tornando perigosos, porque as pessoas também não respeitam o limite de velocidade, que no meio urbano, na sua grande maioria, é 40 km por hora. Nem sequer as faixas de segurança, que são sinais também de alerta para os motoristas, não respeita. Então, nessas principais vias, precisamos tratar com carinho e, com certeza, a vereadora Silei falava que o dinheiro vem para o Conselho de Trânsito. O dinheiro não vem para o Conselho de Trânsito. O dinheiro vem para o Executivo e a Secretaria de Obras, Transportes, Serviços e Políticas Ambientais, que faz a gestão disso tudo. Então, daí sim o empenho, e realmente da vontade política e técnica, a partir dos estudos da engenharia, de se fazer alguma alteração. Já desde o ano passado, foi sendo cogitado, divulgado na imprensa, que se faria um estudo do trânsito de Xancherê, contratando uma empresa terceirizada. Não sei se está sendo feito agora, mas que é preciso realmente fazer. É preciso se fazer algumas vias de mão única no centro da nossa cidade, para poder fazer com que o trânsito flua com mais rapidez, com mais segurança, para os nossos motoristas. Então, são diversas questões que são levantadas aqui e que parabenizo, mais uma vez, o cenário, pelo trabalho que desempenha, pelas alternativas e sugestões que tem dado. Pena que, muitas vezes, não são ouvidas e também não são implementadas aqui no nosso município. E o dado interessante é esse dos veículos. Há quatro pessoas que temos em Xancherê, três têm veículo. Então, é um número muito alto, porque algumas pessoas têm mais até de um carro. Então, é um número realmente alto para o município de Xancherê, que é em todo o Brasil. Mas a minha outra fala, então, a respeito também da fala do tenário, é relativa à Semana Nacional do Trânsito, Municipal do Trânsito, na qual também um enfoque muito importante, que creio que seria uma das principais soluções, também junto com a melhoria da estrutura viária, a questão da educação e da conscientização, que vem sendo trabalhada com essa campanha agora, dia 18, dia 25, a Semana do Trânsito, que vai ser trabalhada em todas as escolas, em todo o município, com algumas entregas do material também em algumas ruas da cidade, que será feita todos os dias. Então, é importante trabalho educativo, que também nós, enquanto vereadores, desse cenário. Vamos abraçar, sim, essa causa, porque também entendemos que, a partir da educação, é a partir do trabalho lá na escola, com as crianças, que teremos, sim, motoristas, pedestres, mais conscientes no futuro. Que, às vezes, cobramos tanto das pessoas que estão conduzindo os veículos, que são pedestres, mas talvez não tiveram esse impulso anterior, desde o início, lá na escola, para saber realmente qual é o seu papel, qual é o seu direito, mas também o seu dever, ter sua responsabilidade, enquanto participante do sistema de trânsito, que é para ser um sistema coletivo, mas que, por muitas vezes, é um sistema individualista, onde o motorista acha que tem sempre mais direito, que o pedestre acha que sempre tem mais direito, mas que é uma responsabilidade mútua de todos que estão participando. E, nesse ano, tratando exclusivamente a questão dos pedestres, é um tema importante, que deve ser debatido, e, principalmente, para mostrar para o pedestre também qual é o seu papel ao cruzar a faixa, o que pode fazer, o que não pode fazer, porque também existe a irresponsabilidade de algumas pessoas. Por mais que o Xancherê é conhecida como a cidade que respeita a faixa de segurança, mas, por muitas vezes, tem gente que passa correndo, que não dá paradinha antes de ver se o carro vai parar ou não, e ocorre muitos acidentes por causa disso também. Então, parabéns, cenário, parabéns ao Conselho também, e pela elaboração desse material. Creio que esse investimento, com certeza, é um investimento, não é um custo para o município, é um investimento que vai trazer frutos futuros aí, com certeza, para diminuir o número de mortes, diminuir o número de acidentes em todo o nosso município. E, também, para finalizar aqui, senhor presidente, gostaria de, nessa noite, apenas passar o resultado também do plebiscito popular que foi realizado na Semana da Pátria, aqui no nosso município, por uma constituinte exclusiva e soberana sobre o sistema político brasileiro, encabeçado aí por mais de 400 entidades, movimentos sociais, sindicais, a nível do Brasil, plebiscito popular que não tem cunho oficial, mas que trouxe um debate importante sobre qual o sistema político que queremos no nosso Brasil. E, em Xancherê, estiveram envolvidos todos os sindicatos e trabalhadores aqui do nosso município. quero aqui fazer uma menção a todos eles e agradecer a participação e o empenho na coleta dos votos à Paróquia Senhor Bom Jesus, à Pastoral da Juventude e ao Movimento das Mulheres Camponesas, que também se envolveram nesse importante debate e colocaram aí à disposição, em todos os dias da Semana da Pátria, de 1 a 7 de setembro, as pessoas para estar coletando os votos. Em Xancherê, então, foram coletados 1.124 votos, destes, 1.078 votos votos favoráveis à constituinte exclusiva e soberana sobre o sistema político. 41 pessoas votaram 1 não e 5 votos brancos. Então, na sua grande maioria, em torno do 96% das pessoas que opinaram, são favoráveis a se feita uma constituinte sobre o sistema político a nível do Brasil, como forma também de pressionar e de mudar o sistema que é representado hoje pela política brasileira. para dizer que realmente, em consonância que os colegas vereadores também, o Biazuz sempre fala também, que a questão é que o poder econômico não pode prevalecer nas eleições. Deve sim prevalecer as propostas e que deve existir um financiamento público de campanha onde todos tenham condições iguais para poder concorrer. Onde hoje, 70% dos nossos representantes políticos são representantes de grandes empresários de latifundiários e que a maioria do povo brasileiro são trabalhadores. Onde 9% apenas de mulheres estão nos cargos públicos hoje, eleitos. E mais de 50% da população brasileira é mulher. Onde 8,5% dos negros estão em cargos públicos. E 51% da população brasileira é negra. 3% dos jovens estão em cargos públicos. Mas mais de 40% dos eleitores brasileiros também são jovens. então não precisa só mudar as pessoas. Passamos ao momento da presidência que ela entregar à comissão da Constituição na gestão justiça os projetos que deram entrada na casa de hoje. Informar que o balancete da Câmara referente ao mês de agosto de 2014 está à disposição junto à contabilidade da nossa casa. Solicito ao segundo secretário que faça a chamada dos vereadores. Vereadora Denilson Biasuz Presente Vereadora Adriana de Martini Presente Vereador Fernando Calfas Presente Vereador Flávio Filap Presente Vereadora Idalina do Santo Presente Ivone Serino Presente Cirlei Menegola Presente João Paulo Menegate Presente Wilson Martins Presente Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos projetos em redação final na pauta de hoje. Lei nº GS 3677 barra 2014 de origem do projeto de lei nº AJG 039 barra 2014 que institui as patrulhas agrícolas municipais vinculadas à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário de Xancherê e da outras providências. Com a discussão em votação os contrários se manifestam e aprovado por unanimidade. Lei complementar nº GS 3.678 3.678 barra 2014 de origem do projeto de lei complementar nº AJG 004 barra 2014 que altera o capte do artigo 21 da lei complementar nº 3.157 barra 2009 de 23 de setembro de 2009 revoga seus incisos primeiro a terceiro e da outras providências. Com a discussão em votação os contrários se manifestam e aprovado por unanimidade. Coloca em votação e dispensa na íntegra da referida lei. Em votação os contrários se manifestem e aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos projetos em segunda votação na pauta de hoje. Projeto de lei nº GS 043 barra 2014 que autoriza o Poder Executivo Municipal a fazer a concessão de uso diário localizada no Parque de Exposições para Vila Bortoluz e da outras providências. Com a discussão em votação os contrários se manifestem e aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos projetos em primeira votação na pauta de hoje. Projeto de lei nº JG 040 barra 2014 que altera a redação de dispositivos da lei nº 3.482 barra 2012 de 14 de dezembro de 2012 e da outras providências. Com a discussão o vereador Adriano. Até a senhora presidente a título de informação o vereador Biazus e o vereador Ivan foram propositores dessa indicação seria que o vereador Biazus pudesse explicar mais sobre o projeto tendo em vista que foi autor também da indicação que ora o executivo encaminhou o projeto de... Até vereador eu pedi para o vereador Wilson agora eu olhei a pauta pouco antes da sessão e eu não me recordo qual o projeto que é. Faz favor de me repassar. na verdade vereador é uma é um pedido antigo dos servidores no sentido de terem redução da carga horária quando tiverem um dependente que passe por problema de saúde ou que esteja sob a sua tutela ou curatela e necessite de cuidados especiais. Então é um benefício que vai auxiliar muito essas pessoas esses servidores que muitas vezes não tem com quem deixar os filhos que estão passando por alguma dificuldade. Então durante o período que for necessário e que tiver a comprovação de que realmente o servidor é a única pessoa capaz de cuidar daquele filho daquela criança aí ele faria a justa a redução dessa carga horária. Seria nesse sentido. Tem uma discussão do vereador Adriano? Creio que é muito importante essa indicação no ano passado foi realizada o vereador e o Ivan fizeram em conjunto essa indicação com certeza acho que o executivo tem mostrou nessa indicação que pode sim atender os pedidos aqui da Câmara trazendo com projetos de lei mandando aqui de volta os nossos encaminhamentos e creio que esse é um projeto oportuno que vai trazer melhoria e também no acompanhamento das crianças que até então não eram assistidas porque a lei ela previa somente a questão alguma questão mas não incluía a questão de curatela isso exatamente ela abrangeu mais reduz pela metade a carga horária mas tem que ter um parecer médico parecer médico exatamente então parabéns também pela indicação e importante projeto com certeza somos favoráveis vereador Silen não vereador Wilson senhor presidente senhores vereadores parabenizar aqui a administração por ter enviado o projeto por ter se sensibilizado com a questão do lado familiar do lado humano dos servidores e nada mais está fazendo do que justiça social se não liberar o servidor vai ter que disponibilizar alguém para que faça esse cuidado muitas vezes aí tendo um custo mais elevado através de um benefício assistencial de um atendimento domiciliar enfim está fazendo aí jus a questão do direito a dignidade da pessoa humana do servidor público e parabenizar também os vereadores propositores do projeto pela indicação continua a discussão em votação se contrário se manifesta é aprovado na unanimidade solicito ao meu secretário que faça a leitura das indicações na pauta de hoje indicação número 203 barra 2014 do vereador Adriano de Martini para que o executivo municipal através da secretaria de obras transporte serviços e políticas ambientais realize patrulhamento cascalhamento e colocação de tubos para drenagem pluvial na estrada de acesso à propriedade do senhor Moacir Piovesan na linha Invernadinha vereador Adriano senhor presidente senhores vereadores a comunidade que nos acompanha estive na tarde de ontem visitando a comunidade de faxinal de Irani Invernadinha e nos deparamos com a situação complicada nessa estrada tendo em vista que não é uma estrada que dá acesso ou que dá acesso à propriedade interna é uma estrada que ela sai do faxinal de Irani e que existe o prolongamento dela até Invernadinha mas ela vai até essa propriedade e para frente dessa propriedade do senhor Moacir Piovesan foi não sei se foi abandonada ou nunca mais foi feita nenhuma recuperação nessa estrada que interligava as duas comunidades e próximo à propriedade inclusive não consegue nem mais sair caros de lá porque está bem precária a situação mesmo dessa estrada desde a entrada que dá acesso às propriedades do Espesato do Risse até o final dela na propriedade do seu Piovesan então o pedido é que a prefeitura verifique através do setor de obras porque essa estrada está no mapa aqui de Xancherê do sistema viário do interior e que parece que ela terminou ali mas ela não termina seria uma das únicas ruas estradas de acesso às duas comunidades que infelizmente hoje está fechada em precárias situações então a gente pede o empenho do executivo que possa nos próximos dias aí fazer a recuperação desse importante acesso para dar mais qualidade de vida e dignidade para aqueles moradores também continua a discussão vereador Nilsson senhor presidente e demais colegas gostaria de parabenizar o vereador Adriano por essa proposição aliás mais uma de tantas que o vereador Adriano fez e todas com justificativa todas com fundamento e realmente essa questão das estradas é um assunto que está nos incomodando não somente nós vereadores como eu tenho certeza o prefeito e toda sua equipe que também não está por engessamento não é por falta de vontade conseguindo solucionar de forma adequada essa questão aliás esse problema vem de anos e anos mas não é justificativa para que nós não achemos uma solução para resolvê-lo inclusive presidente eu acho que nós vereadores devemos dar o exemplo não sei quem será o futuro presidente ainda da câmara mas eu acho que nós podemos agir mais os vereadores no seguinte sentido compartilho do entendimento de que esta câmara deve ter uma sede própria acho que o ano que vem este ano ano que vem nós temos que levar esse projeto adiante mas acho que essa sede própria não tem que ser executada com os recursos da câmara eu acho que essa sede pode ser executada com recursos que nós podemos conseguir junto ao governo do estado junto ao governo federal e aí a prefeitura executaria o projeto em seguida repassaria o prédio para a câmara aliás o patrimônio todo é do poder executivo é do município e paralelamente a isso no ano que vem nós poderíamos usar o nosso orçamento de uma forma compartilhada com o prefeito inclusive na questão das estradas do interior porque nós temos uma sobra de caixa no ano de no mínimo um milhão de reais e o poder executivo nas duas licitações de terceirização para em tese resolver esses problemas não vai gastar essa quantia então esse orçamento que a câmara não gasta mas que todo mês vem para nós falta também pode ser utilizado também nessa questão das estradas assim como para beneficiar outras tantas entidades então eu acho que a câmara deveria trabalhar a partir do ano que vem com um orçamento realista um orçamento real aquilo que realmente nós precisamos e o excedente fazendo um trabalho junto ao poder executivo para que nós possamos direcionar para esses setores que estão mais fragilizados e essa questão das estradas do interior realmente ainda não recebeu o aporte de recursos necessários então vereador parabéns por essa indicação fica a dica aqui para o próximo presidente porque eu acho que nós também podemos fazer a nossa parte no sentido de ajudar o poder executivo a solucionar os problemas obrigado bem quero entrar nessa questão também a questão das estradas infelizmente temos uma incompetência muito grande na prefeitura principalmente no setor de obras que infelizmente não está resolvendo nada parece que agora foi demitido algumas pessoas do setor de obras segundo informações que foram passadas então assim se tem máquinas novas máquinas que vieram do governo federal máquinas que foram adquiridas pela prefeitura com dois anos de uso três anos de uso infelizmente não está se usando isso hoje nós não temos nenhuma pessoa que não sabe nem nem vê se o cascal é bom ou é ruim isso que é o triste então assim incompetência isso se chama e a administração municipal tem seu valor tem 80 milhões aonde ela administra os seus valores e a Câmara de Vereadores tem o valor que é atrapassado para a Câmara de Vereadores aonde ela administra os valores que vem até a Câmara de Vereadores eu acho que cada 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 entre tem que administrar os seus valores e a construção da Câmara de Vereadores tem que existir nós temos aí em todas em todas as cidades praticamente aqui do oeste catarinense tem sede própria e Xancherê não tem então nós lançamos o projeto o projeto já está feito já pagamos o projeto pagamos o projeto já economizamos esse ano aqui quase 800 mil reais já que foram repassados para algumas entidades para a prefeitura vários recursos que foram repassados inclusive agora repassando mais 220 mil para o Corpo do Bombeiro adquirimos um veículo para a Câmara de Vereadores fizemos o projeto que custou 55 mil reais vamos começar a construção da Câmara de Vereadores se Deus quiser pagamos o terreno que adquirimos para a Câmara de Vereadores 400 mil reais 400 mil reais pagamos o terreno que foi adquirido lá perto da ONUESC então assim algumas economias feitas pelos vereadores estão dando esse benefício à comunidade e a Câmara de Vereadores infelizmente ou felizmente precisa de uma casa própria nós estamos aí desde que existe o município de Xancherê pagando aluguel isso tem que acabar um dia tem que acabar Bom Jesus tem sede própria Xancherê não tem não somos nada mais que Bom Jesus mas nós temos uns 45 mil habitantes Bom Jesus tem 3 mil então realmente nós precisamos a sede própria e a Câmara de Vereadores tem recurso tem dinheiro disponível para a construção da sede continua a discussão em votação os contrários se manifestem aprovado por unanimidade também tem uma indicação feita aqui da tribuna do vereador Wilson para a pavimentação asfáltica do acesso ao distrito industrial na FEM conto-se em discussão vereador Wilson senhor presidente senhores vereadores em visita aquelas empresas e constatando a necessidade já que são 3 ou 4 empresas ali que trabalham no ramo de alimentação e estão galgando estão conquistando o mercado externo e existe algumas exigências sanitárias que requerem a pavimentação asfáltica desde a porta de acesso então isso está trazendo divisas para o município isso está trazendo e vai trazer muito mais então é um investimento que se paga muito rapidamente e vai trazer aí um benefício para todos aqueles trabalhadores para todas aquelas pessoas que transitam por aquele local aproveitar também a oportunidade de agradecer o presidente pela liberação dos valores para o corpo de bombeiros tenho certeza que vai contribuir de forma muito intensa e vai livrar a chancheria de inúmeras calamidades inúmeros problemas então certamente é um valor muito bem investido obrigado por atender a nossa indicação senhor presidente demais colegas também gostaria na mesma atuada do vereador de parabenizar a presidência por ter liberado os recursos em nome de todos os vereadores diga-se de passagem porque a vossa senhoria nos representa junto aos demais órgãos externamente então fica aqui o agradecimento a todos os vereadores ontem mesmo nós conversávamos com o Parisouto e ele pedia a nossa colaboração e eu sempre disse a ele que tinha certeza que o presidente seria sensível e faria esse trabalho até porque é um desejo e uma vontade de todos os vereadores e os recursos também portanto são destinados de acordo com a vontade de todos os vereadores em relação a vossa proposição Wilson sem dúvida nenhuma que será atendida até porque já é uma política que está sendo adotada em Xenxerém em Santa Catarina desde a assunção do ex-governador Luiz Henrique ao governo só para lembrar ainda na gestão do ex-prefeito Bruno houve o asfaltamento com o recurso do governo do estado e com a contrapartida da prefeitura aos acessos da Unibon do Acre agora recentemente nós fizemos o acesso a empresa Cordeiro então eu acredito que essas empresas desse distrito tão importante merecem esse atendimento e não há dúvida de que o governo do estado vai fazer a sua parte vai alocar recursos estive recentemente falando com o deputado Merisi que foi o mentor e foi quem articulou a vinda desses recursos para a pavimentação dessas empresas que eu referi e com certeza não somente aquele distrito como os novos distritos que serão feitos no entorno do contorno Viário Leste serão todos pavimentados assim como também será feita a pavimentação em relação ao distrito industrial Pedro Bortoluzi que ainda tem algumas ruas alguns acessos que também não possuem pavimentação então sem dúvida nenhuma esse é um pleito importante e que com certeza a vossa senhoria vai nos ajudar juntamente com o executivo local e o executivo estadual conseguir os recursos para que essa obra importante seja executada Continua a discussão em votação os contrários se manifestem aprovado por unanimidade Também tem uma indicação da tribuna da vereadora Sirley para que sejam atendidos os pleitos do do tenário que foram colocados aqui ser uma indicação coletiva de todos os vereadores os pleitos que foram indicados aqui pelo conselho de trânsito e pelo tenário com a discussão em votação os contrários se manifestem aprovado por unanimidade Também tem uma indicação aqui da vereadora Ivone para que essa casa contrate uma intérprete Libras para fazer a interpretação do que é falado na sessão Com a discussão em votação os contrários se manifestem aprovado por unanimidade Encerra-se presente a sessão e marca a próxima sessão ordinária para o dia 22 de setembro de 2014 às 18h30 na Câmara de Vereadores Boa noite a todos Obrigado 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 Obrigado